Nem todos os sonhos têm algum significado espiritual, mas a verdade é que Deus pode sim falar através deles. No capítulo trinta e três do livro de Jó, está escrito que Deus fala hora de um modo, hora de outro, mesmo que o homem não perceba, inclusive durante um sonho ou em uma visão noturna. Por isso, fica muito claro que Deus usa os sonhos pra falar com as pessoas. Foi assim no passado e continua sendo assim até os dias de hoje. E a Bíblia nos mostra que Deus já transmitiu muitas mensagens importantes dessa maneira. Por exemplo, por meio de um sonho, Deus falou com José para que ele fugisse para o Egito com Maria e o seu filho Jesus. E graças a obediência de José a essa ordem do senhor que Jesus escapou da morte pelas mãos do Herodes. Quando esse rei morreu, Deus revelou também a José por meio de um outro sonho e disse que ele poderia voltar com a sua família para sua terra. Também foi por meio de um sonho que Salomão teve um encontro com Deus e ouviu do senhor que ele poderia pedir qualquer coisa que ele quisesse. Então, o rei de Israel pediu sabedoria e por causa disso, Deus tornou aquele homem o mais sábio de todos os tempos. E entre tantos exemplos assim, também podemos citar Jacó, que sonhou com uma escada onde ele via anjos subindo e descendo do céu. E a partir de então, Jacó passou a ter um relacionamento de intimidade com o senhor. O propósito desse sonho era trazer um despertar espiritual na vida dele. Mas será que Deus só usa os sonhos bons e agradáveis pra falar conosco? E os sonhos maus? Será que todos eles vêm do diabo para nos atormentar? Este será o tema do vídeo de hoje. Será que Deus fala também através de pesadelos? Se sim, qual tipo de mensagem o senhor poderia estar nos entregando com esse tipo de sonho enquanto nós dormimos? Antes de tirar todas essas dúvidas a respeito de pesadelos e se Deus fala conosco através deles, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal, é só você clicar no botãozinho que está aqui abaixo do vídeo, inscrever-se, quando você fizer isso, vai aparecer um sininho, clica também nesse sininho e selecione a opção todas pra que você não fique de fora dos vídeos que eu colocar, tá bom? Todo dia eu quero te ajudar na caminhada com Deus, então venha participar junto comigo. Agora sim, vamos lá. A primeira coisa que eu quero te responder com clareza é que Deus pode sim falar através de um sonho ruim. Na verdade, a Bíblia está repleta de pesadelos que foram revelações vindas diretamente do senhor. Mas para eu te explicar como isso acontece, nós vamos ver na Bíblia cinco situações em que Deus se revelou a alguém durante a noite através de pesadelos. Primeiro, os pesadelos de Nabucodonosor. Nabucodonosor foi o mais poderoso e o maior rei da Babilônia de todos os tempos. Ele era o maior inimigo do povo de Israel e por diversas vezes ele invadiu Jerusalém e tomou o povo de Deus como escravo. A Bíblia nos mostra dois pesadelos muito fortes que esse rei teve e que foram interpretados pelo profeta Daniel. O primeiro pesadelo está no capítulo dois do livro de Daniel. Naquele capítulo conta que o rei Nabucodonosor sonhou com uma estátua que tinha uma cabeça de ouro, braços de prata, cintura de bronze e pernas de ferro com os pés em ferro misturados com barro. Nesse sonho, uma pedra acertava os pés da estátua e a destruía. E o rei, ele acordou muito angustiado, muito desesperado porque ele não conseguia interpretar este sonho. E quando ele contou para Daniel, o profeta fez a seguinte interpretação, ele disse que apesar do grande poder e da influência do reinado de Nabucodonosor, tudo iria acabar um dia e outros imperadores viriam após ele e dominariam o mundo. Porém, o reino de Cristo viria no futuro e acabaria com todos os outros governos, estabelecendo aqui o seu reinado na terra. E já o segundo pesadelo de Nabucodonosor está registrado pela Bíblia, no livro de Daniel, capítulo quatro. Naquele pesadelo, o rei sonhou com uma árvore onde se abrigavam dezenas de espécies de aves e animais a sua sombra. Esta árvore seria cortada e o seu tronco seria preso em correntes por sete anos. Vamos ver então o que Daniel disse a respeito desse pesadelo. Está escrito assim, meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos seus inimigos e o seu significado somente aos seus adversários. A árvore que viste que cresceu e ficou enorme e a sua copa encostava no céu, visível em toda a terra, que também tinha belas folhas e muitos frutos, na qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo e morada para as aves dos céus nos seus galhos, és tu, ó rei, tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu e o teu domínio se estende até os confins da terra. E tu, ó rei, viste também uma sentinela, o anjo que descia do céu e dizia, derrubem a árvore e destruam-na, mas deixem o toco e as suas raízes presos com ferro e bronze. Fique ele no chão em meio a relva do campo, ele será molhado com o orvalho do céu e viverá com os animais selvagens até que se passem sete tempos. Esta é a interpretação, ó rei e este é o decreto que o altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverá com os animais selvagens. Comerás capim como os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarás sete tempos até que admitas que o altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia aos teus pecados e a tua maldade. Pratique a justiça e tenha compaixão dos necessitados. Talvez então, continues a viver em paz. Olha isso, irmãos, neste pesadelo, Deus estava dando um aviso ao rei Nabucodonosor. Ou o rei se prostrava diante do senhor e reconhecia que ele era Deus, ou então ele perderia tudo e se tornaria como um animal até que ele se humilhasse. Mas o rei da Babilônia se recusou a acreditar neste pesadelo, neste alerta e ele acabou sendo castigado. E a Bíblia conta que Nabucodonosor realmente se tornou como um animal, ficava comendo pastagens e ao final dos sete anos ele se arrependeu profundamente e então Deus deu a ele novamente o seu reino. E tudo começou a caminhar bem. Agora nós vamos ver o segundo pesadelo, é o pesadelo do padeiro de faraó. Durante a narrativa da história de José do Egito, o livro de Gênesis mostra que o copeiro e o padeiro do faraó, eles foram presos por suspeitas de traição ao seu rei. Então, esses dois homens foram levados para a mesma cela onde José estava preso, depois de ter sido acusado de assediar a mulher de Potifar, que era um dos homens mais importantes do reino. E certa noite, os dois ex-empregados de faraó tiveram sonhos proféticos. Enquanto o copeiro teve um sonho bom em que viu cachos de uva brotando em três galhos, o padeiro teve um pesadelo terrível. Ele sonhou com três cestos de pão sobre a sua cabeça e as aves vinham e comiam sobre ele. E ao saber dos dois sonhos, José interpretou que o copeiro seria libertado em três dias e viveria porque ele era inocente das acusações. Mas já o padeiro não teria a mesma sorte. Ele realmente havia traído a confiança do faraó e por causa disso, ele seria decapitado três dias depois. Mas por que será que Deus daria sonhos e pesadelos proféticos a homens que nem acreditavam nele? Simples assim, pra fazer com que o copeiro voltasse para o palácio de faraó e no momento certo, ele contasse ao rei a respeito do dom de José de interpretar sonhos e visões. E foi assim que aconteceu, conquistando a confiança do faraó que José foi honrado por Deus e ele acabou se tornando governador do Egito, acabando com a fome que assolava o seu povo. E isso nos leva ao próximo tópico, os pesadelos do faraó. Enquanto José ainda estava na prisão, faraó teve uma sequência de pesadelos e nós vamos ver quais foram esses sonhos ruins que estão descritos em Gênesis, capítulo quarenta e um. Olha o que diz. Faraó teve um sonho, ele estava em pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio sete vacas belas e gordas que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais sete vacas feias e magras que foram para junto das outras a beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as sete vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou, tornou a adormecer e teve outro sonho. Sete espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras sete espigas mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as sete espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou era um sonho. Olha isso, irmãos, aqui nós vemos na narrativa da Bíblia que faraó acordou muito assustado depois que ele teve esses pesadelos e ele começou a chamar todos os magos e os sábios do Egito pra ajudá-la na interpretação desses sonhos. Porém, nenhum daqueles homens conseguiu decifrar os sonhos e foi então que o copeiro do rei se lembrou que José havia interpretado outros sonhos no passado. Então o faraó mandou chamar José e contou pra ele todos os seus sonhos. E nós vamos ver agora qual foi a interpretação que Deus deu a José. Preste muita atenção. O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As sete vacas gordas são sete anos e as sete espigas boas são também sete anos. Trata-se de um único sonho. As sete vacas magras e feias que surgiram depois das outras e as sete espigas mirradas queimadas pelo vento leste são sete anos. Serão sete anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. Sete anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito, mas depois virão sete anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio a faraó duas vezes porque a questão já foi decidida por Deus que se apressa em realizá-la. Olha isso, irmãos. Depois nós vemos que José orientou o faraó a encontrar uma pessoa de confiança pra administrar todos os alimentos que seriam colhidos no Egito pelos próximos sete anos para que eles fossem usados nos anos seguintes quando a fome chegasse a terra e maravilhado com a sabedoria de José o faraó fez de José governador do Egito e entregou a ele a responsabilidade de cuidar de tudo e assim o Egito se tornou a nação mais próspera de todo o mundo naquele tempo. Irmãos, isso nos mostra que o propósito desses pesadelos de faraó foi levantar José para governar o Egito e mostrar o poder de Deus sobre todas as coisas, amém? E agora nós vamos ver o pesadelo da mulher de Pilatos. A morte de Jesus é com certeza um dos momentos mais conhecidos e importantes de toda a Bíblia e Pôncio Pilatos teve um papel fundamental nesse acontecimento que acabou levando Jesus a cruz, mas existe uma situação muito séria no momento em que Jesus estava sendo julgado. Cláudia, esposa de Pilatos, foi pra cama com a informação de que Jesus seria condenado e executado na manhã seguinte com a permissão do seu esposo e a Bíblia nos mostra que naquele momento, naquela noite, enquanto ela dormia, ela teve um terrível pesadelo e tentou alertar o governador. Veja o que aconteceu, preste atenção. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem, não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho, sofri muito por causa dele. Olha isso, irmãos, nós sabemos que o sonho que Cláudia teve não foi bom porque ela afirma que sofreu muito por causa de Jesus. E ela foi então até Pilatos para alertá-lo e ele chegou a mudar o seu comportamento depois de ouvir a sua esposa. Tanto é que a Bíblia relata que o governador Pilatos tentou inocentar Jesus várias vezes, perguntando ao povo o que ele tinha feito de tão grave para ser crucificado no lugar daquele bandido e a mudança de postura de Pilatos enfureceu os líderes judeus que começaram a ameaçá-lo dizendo que iriam denunciá-lo para o imperador romano e o governador não teve personalidade suficiente e acabou cedendo aquela pressão e no último gesto, ele tentou tirar a responsabilidade dos seus ombros, lavando de forma simbólica as suas mãos. Pilatos naquele momento, ele teve a oportunidade de fazer algo por Jesus, mas ele não fez. E segundo os historiadores, a partir daquele acontecimento, a sua carreira política foi por água abaixo e poucos anos depois, ele acabou perdendo o seu cargo. E agora nós vamos ver o pesadelo do Midianeta. Quando Gideão foi espiar a terra dos Midianetas, que eram inimigos do povo de Deus, ele ouviu um homem contando a um amigo, um pesadelo que havia tido na noite anterior. E nós vamos ver agora qual foi esse sonho ruim que está descrito em Juízes, capítulo sete. Olha o que diz. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando o seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele, um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento Midianeta e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. O seu amigo respondeu, não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o Israelita. Deus entregou os Midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Olha que interessante, irmãos. Gideão foi um juiz de Israel que liderou a libertação do seu povo da opressão dos Midianitas. E a história de Gideão é muito lembrada pelo episódio em que ele derrotou um grande exército apenas com trezentos homens ao seu lado. E eu vejo que o propósito que aquele homem teve, aquele homem que era do povo inimigo, foi para que Gideão tivesse uma certeza de que ele seria um vencedor em todas as suas batalhas. E vários desses exemplos que eu citei mostram que quando Deus quer fazer alguma coisa, ele usa até mesmo um ímpio para revelar a sua vontade, amém? E agora você pode estar pensando, mas pastor, por que Deus usaria pesadelos pra falar com as pessoas? Irmãos, pode ser por vários motivos, pois como nós vimos, o senhor fala conosco da maneira que ele bem entender. Porém, uma das razões pode ser porque um pesadelo costuma ficar na nossa mente por muito mais tempo do que um sonho bom. Nós costumamos refletir muito mais sobre um sonho ruim do que um sonho bom, não é verdade? Se você duvida disso, faça o seguinte teste aí, busque na sua memória o último sonho bom que você teve. Dificilmente você vai se lembrar, não é verdade? Agora, pense no último pesadelo que você teve. Eu acredito que você se lembra dos mínimos detalhes. Então, Deus pode usar sim um pesadelo pra revelar algo a você, porque ele sabe que você vai prestar muito mais atenção e vai conseguir compreender qual é a mensagem por trás do sonho. E mais uma coisa, o diabo também pode nos perturbar com sonhos ruins, viu? Porém, o diabo não pode fazer nada sem a permissão de Deus. Então, se você está tendo diversos pesadelos vindos do inimigo, não tenha medo, porque Deus quer que você confie nele para destruir as obras do maligno. Mas é preciso deixar muito claro que nem todo pesadelo vem de Deus ou vem do diabo e nem todos eles têm o significado espiritual. Você pode, por exemplo, ter um sonho ruim porque você dormiu preocupado com alguma coisa ou porque você comeu muito na noite anterior ou então porque você assistiu um filme de terror, por exemplo. Por isso, irmãos, é importante nós sempre orarmos pedindo discernimento a Deus para que as coisas se esclareçam, que a gente não fique na dúvida. Saiba disso, Deus não é um Deus de confusão. Por isso, meu irmão, se você pedir a ajuda do senhor, tudo vai ficar muito claro pra você, assim como ficavam para os homens e mulheres da Bíblia. Amém? Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido mais a respeito dos sonhos, dos pesadelos e eu te espero então no próximo vídeo, que Deus te abençoe e não se esqueça de compartilhar esta mensagem. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.